Música Sozinho Eu sei que não posso Seguir o caminho da jornada Repleto de dor Mas tenho Andando comigo Meu único amigo Que me guarda Por onde eu vou Me ajude Jesus A levar minha cruz Me ajude Jesus Tenho que prosseguir Minha alma deseja Serdota de luz Me ajude Jesus Eu preciso de ti As lutas Assolam meus passos Porém nos teus braços Eu estou Protegido a vencer Com o vento Além das colinas As terras divinas Onde em breve Cantando Entrarei Me ajude Jesus Ao levar minha cruz Me ajude Jesus Tenho que prosseguir Tenho que prosseguir Minha alma deseja Ser Serdota de luz Me ajude Jesus Me ajude Jesus Eu preciso de ti Me ajude Jesus Ao levar minha cruz Me ajude Jesus Me ajude Jesus Tenho que prosseguir Tenho que prosseguir Tenho que prosseguir Minha alma deseja Serdota de luz Me ajude Jesus Tenho que prosseguir Minha alma deseja Serdota de luz Me ajude Jesus Me ajude Jesus Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Toda a igreja Vamos todos juntos Você tem esse desejo Você tem esse anelo em seu coração Que os jovens estão cantando Esse refrão Tão forte Tão poderoso É uma oração Me ajude Jesus A levar minha cruz Quem não tem cruz para carregar Não terá vitória a alcançar Só terá vitória a alcançar Quem tem uma cruz para carregar Me ajude Jesus A igreja quer orar assim cantando Vamos lá Me ajude Jesus A levar minha cruz Me ajude Jesus Tenho que prosseguir Minha alma deseja Serdota de luz A serdota de luz Me ajude Jesus Eu preciso de ti Mais uma vez Me ajude Jesus A levar minha cruz Me ajude Jesus Nenhum que prosseguir Minha alma deseja ser toda Eu preciso de ti 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 Amém, amém Deus abençoe Eu preciso de ti